Preciosas e preciosos do canal, hoje eu vim conferir as novidades da nossa fábrica A Nájila Jeans, a sua fabricante de vestidos, saias, saias midi Com aquele diferenciado pra você ganhar muito dinheiro aí, revendendo os nossos produtos, tá? É tudo direto da fábrica, olha que sucesso! Vendendo no atacado, seis peças aqui na loja E fazemos envio pra todo o Brasil, a partir de oito peças variadas, tá meus amores? Aqui no Shopping Albraz, a loja tem 131, vem conhecer de 6 da manhã até as 14 horas, tá? De segunda a sábado E o atendimento online pra você, um diferenciado, tá? Sempre com prontidão, pra deixar você a nossa preciosa, receber sempre esses produtinhos Toda semana, catálogo novo, tá? Vem pra nossa fábrica, olha esse sucesso! Os jeans todos com elastano, o acabamento impecável, olha que sucesso! Toda plaquinha pra você que é revendedora, que gosta de produto de qualidade, né? Isso a Nájila tem, olha só! Toda semana trazendo diferenciado, vários modelos exclusivos, olha só! Essa loja é sucesso! Somente no dinheiro, tá? Todos os jeans com elastano! E temos saias, vestidos, do 36 ao 56, meus amores! Olha esse sucesso! É Nájila Dini! Olha essa jardineira do 48 ao 56! Maravilhosa, né? Variedade é aqui na Nájila! Olha só, mais modelos pra vocês aqui, ó! Vem com um lindo! Toda semana, catálogo novo, atualizado! Sabadão atualiza tudo pra vocês, gente! Olha que sucesso! 48 ao 56! Temos vestido longo também! Olha esse vestido longo, gente! Maravilhoso! Esse do 36 ao 46! Olha esse também, a lavagem clara! O bracinho todo lindo aqui, olha! Manguinha toda princesa! Botãozinho todo ele descendo! Os botões aqui, olha, não descasca, tá, meus amores? É botão de qualidade! Todo ele dourado! É Nájila Dini! Seu jeans direto da fábrica! Olha essa salopete! Várias salopetes pra vocês! Vocês que amam! E olha a qualidade desse jeans! Jeans macio, leve e confortável, tá? Isso é Nájila Dini! É a sua fábrica de jeans direto da fábrica aqui, olha! Vem conhecer! Estamos de segunda salopete no Shopping Obras! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.